Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal, eu sou a Dica Hoje eu vou levar vocês de novo no mercado comigo para a gente ver como que estão os preços Eu fiz um vídeo nesse supermercado faz uns 4 meses atrás E hoje eu estou voltando nele e quero fazer de novo Ver como que está, mostrar para vocês se subiu o preço de alguma coisa Se está o mesmo preço Antes de tudo, gente, peço para vocês não deixem de se inscrever no canal Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar Que isso me ajuda bastante, gente, no engajamento Vocês curtindo e comentando, o YouTube vê que o vídeo é relevante E vai entregar o vídeo para outras pessoas, tá bom? Para pessoas que gostam desse tipo de conteúdo Aí vamos ver como que vai ser Eu vou mostrar para vocês alguma coisa e chegando em casa eu mostro para vocês o que eu comprei Igual aquela vez, tá bom? Geralmente aqui eles deixam algumas coisas na promoção já Ó, a calabresa tá na promoção, ó Tá R$2,98 Eu vou aproveitar e levar duas já Porque tá com preço bom Olha, gente, esse negócio é tipo um... 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 Laranja Esse aqui é feito de frango Tá R$5,98 Tô achando caro Vou ver se eu acho mais pra frente Mais barato, ó Pacote De uma libra Duas libras e meia Um quilo e pouco Só que como é congelado A gente vê muito pouquinho Então Vou ver se eu acho mais barato Olha, gente A carne tá barato Mas ela tem 73% de carne E 27% de gordura Então pra ela ser boa Ela tem que ter 20% de gordura Então eu não vou levar Mesmo barato Ó, o McEntee está na promoção Aí eu vou levar dois pra Lívia Eu vou mostrar pra vocês, gente Só o que eu vou pegar Hoje Ó, gente Eu vou fazer a feirinha já Senão depois a gente esquece Eu vou pegar tomate Vai ser... Gente, olha o tamanho da cebola Uma cebola Tá perdendo Quase duas libras Quase um quilo Uma cebola Eu não gosto de cebola grande assim Mas tá barato R$0,88 a libra Ó, eu vou pegar Pepino, gente Eu peguei três pepino E vou pegar duas cebolas roxas Também A Lívia vai pegar maçã A maçã tá R$1,28 Quanto você vai pro palco Você vai pegar, Lívia? Pra cá A menos vermelha É melhor Quanto mais vermelha Mais coisa eles põem Pra ela ficar bonita Ó, gente Tá feia as maçãs R$1,28 Tá feia essa Tá todas feia Tá todas feia as maçãs Não tão bonita Vou pegar um morango R$2,78 Eles não tão muito bonitos Ó, tá meio verde, né? Será que tá bom? Ó Hi Good Ó, tem blackberries Não vou levar blackberries Olha, gente Isso aqui é Dragon fruit R$3,48 É bom isso aqui, amor? Ó, gente Eu vou ver se eu pego uma salada já Só que eu quero que tenha com rúcula Mas eu não tô achando nenhuma com rúcula Ó Baby greens Radicchio Baby lettuce Não tô achando com Tem que ser arugula Tem que tá escrito Que daí é com rúcula Mas eu não tô achando Eu acho que não vai ter Vou levar um aspargo Tá R$1,98 Aí eu vou levar um aspargo pra mim Que eu gosto Gosto de fazer ele refogadinho Fica muito bom Vou pegar Um saco de batata também A batata vermelha Que essa daqui é a melhor Pra fazer cozida E pra fazer frita Aí eu vou pegar essa daqui Tá saindo R$3,48 Tava procurando alface, gente Mas não achei alface Peguei pepino Peguei tomate Peguei aspargo Peguei pimentão verde Pimentão vermelho Mas não tem o vendido da alface Agora eu vou voltar Pros corredores Pra pegar as coisas pra casa Né? Esse também é pra casa Mas é... Bora ver se é arroz Feijão Que coisa Acho que arroz e feijão Eu não vou nem comprar Só algumas coisinhas Só algumas coisinhas mesmo Que tá precisando Pegar milho Tá R$0,50 Pega uns 4 já Uns 4 milho Miojo, Lívia Pega 5 de cada Ó, o miojo tá R$0,28 Aí você pega 5 de frango E 5 de carne Ó, gente A batata Lays Tá R$4,78 A grande Eu gosto só dessa Eu gosto dessa ondulada Ou da Ruffles Eu não gosto dessa daqui Ó Da Lisa Eu não gosto Mas acho que eu não vou levar não A Lívia vai levar só um Doritos Não gosto de ficar comprando essas coisas Porque senão a gente come Ó A Ruffles tá R$3,98 Essa daqui Tem uma batata aqui Que ela é Ela é fake É Ruffles fake Tá R$2,96 Eu vou levar um pra dessa aqui Pra experimentar Vou pegar um milho de pipoca O milho tá R$2,26 Esse é quase um quilo 900 gramas São duas litras Eu acho legal Esse aqui O Anderson não deixou comprar É o negócio da Annabelle Não sei se a Ciro Que põe no fogo Ela começa a estourar Igual do filme da Annabelle A Lívia vai pegar um Pringles pra ela Tá R$1,96 Tá caro é tudo Tá muito caro os Pringles Olha gente Esse é o setor de suco O povo toma muito suco aqui Ó Suco de melancia Suco de manga Né Como se fosse muito saudável Eu não gosto Não gosto nem um pouco De vez em quando A gente compra uma limonada A Lívia gosta desse aqui Ó Colete Vou levar um desse aqui pra ela Porque às vezes Ela leva na escola também Mas esse aqui ela gosta E o único que ela toma é o de uva Olha gente Aqui tem tangue assim também Mas não é gostoso Igual do Brasil não Esse daqui é de solúvel R$10,65 Esse Essa caixona aqui E o outro é R$4,38 Menorzinho Essa é a Pink Lemonade Essa é gostosa R$5,19 Uma curiosidade Isso aqui é tudo picles Aqui é muito normal O povo comer picles De tudo quanto é jeito Mini Baby Olha Tudo picles Eles comem assim gente Com comida Com qualquer coisa Põe no hambúrguer Eu não gosto É horrível Horrível Vou levar duas seletas Tá R$88,00 E vou levar uma beterraba Tá R$1,08 Preciso de pegar um vinagre Vou pegar esse aqui Tô de R$18,00 Porque eu tenho em casa Sal de maçã Só que na salada De maçã não é bom Eu vou levar um desse Vou comprar um macarrão Desse aqui gente Ah e tem assim também Que é instantâneo Acho que eu vou levar desse Que tá mais barato Não tá caro também R$1,31 Esse é R$4,60 Vem tudo isso aqui Mas esse aqui é o de arroz De rice Acho que eu vou levar esse aqui Tá mais barato R$3,18 Vou pegar Três leite condensado O leite condensado tá R$2,68 E vou pegar três creme de leite R$2,18 Tá cada um Não muito Ó e esse aqui é o pacote de arroz Ó tá R$3,00 Eu não vou levar porque em casa tem R$3,08 Esse daqui tem R$5,00 São dois quilos e pouco E esse arroz Aí tem esse daqui que é 10 libras Quatro quilos e meio Tá R$10,51 Esse gente é o feijão mais próximo do Brasil Tá R$9,17 O pacote com Com Não fala quanto Aqui ó 8 libras 3,6 quilos Então esse é o preço dos arroz e feijão Eu gosto mais desse feijão aqui gente 1,45 Que é o peruano Esse tá 1,45 1 libra Ele é mais caro Mas ele é mais gostoso Macarrão O Barila tá R$1,73 Ó R$1,73 O Barila Eu não sei se eu vou levar macarrão Em casa só não tem macarrão de sopa Mas tem espaguete Ó Essa marca tá R$1,77 Ó Gravatinha R$1,18 Essa conchinha passou pra gostosa Eu vou levar um desse Aí passou pra eu gosto desse Eu vou levar um desse aqui Eu amo sopa gente E vou levar um desse Porque quando eu faço sopa Eu gosto de colocar Esse espaguete E um pequenininho Eu gosto de fazer com dois tipos de macarrão Aí eu vou levar esses dois Tá R$1,18 Cada um Ó Esse é o setor de massa pronta De bolo Vai querer levar um ó Massa pronta? Esse foi O Anderson gosta do brown Mas eu não sou muito boa pra Pra acertar O brown é esse daqui Ó Brownie meats Esse daqui ó Tá saindo R$1,50 Vou levar um desse E vou ver se eu levo um É só esse Ó Vou levar essa farinha aqui ó De trigo Que minha amiga indicou A Ju Só que Ela é R$5,19 Mas vamos testar ela Vou levar um açúcar granulado R$2,94 De quase 2kg E vou levar um desse Que é o meu R$1,84 Gente Essa daqui é manteiga e spray Ó Eu gosto de comprar Vou levar porque a minha Tá acabando Essa é a mais barata R$2,38 Vou levar essa Tem que pegar um azeite também Fala oi Oi O Anderson falou Você tá atrapalhando Todo mundo aqui Tá todo mundo querendo passar E eu atrapalhando Eu vou levar esse aqui Tá R$3,68 Então vou levar ele É mais barato Vou levar esse mesmo Azeite Eu gosto pra temperar Minha salada Aqui tem mais leite condensado Mas tá o mesmo preço Do outro R$2,68 R$2,18 Ó gente Eu vou levar essa aveia Ela tá saindo R$3,68 Vou levar essa aveia Tá barato Olha gente Esse cereal é de churros Ele é bem gostosinho R$5,38 Rarinho só E tudo cereal O Anderson pegou um Diferente Pra gente provar Eu não sou muito chegada não De vez em quando A gente come um pouquinho Esse aqui ó De morango R$3,89 Vamos ver se é bom Essa é bisteca Bisteca sem osso O Anderson falou Essa é boa pra assar Tá vendo? Boa pra assar Ó Essas aqui são carnes de porco Gente ó R$7,92 Essa costelinha ó R$11,69 Ó Isso aqui tá R$11,00 Eu não gosto de carnes de porco Alívio por incrível que pareça Come Mas eu não gosto De jeito nenhum Olha isso daqui É costela É costela também né Esse R$9,17 Aqui tem mais carnes Gente ó R$11,24 Ó tem essa aqui R$15,64 Esse aqui tem 3 libras Tá R$5,00 a libra Tem isso daqui Ó Esse tem bastante nervo Essa tá R$11,50 Tem 1 libra e 300 Aí tem esse daqui ó Parece que é picanha Esse aqui Bisteca R$6,94 R$6,94 Essa aqui tá feia ó R$13,22 Tá bem escura essa carne Tem que ter cuidado Já comprei carne aqui E tive que trazer Trocar Ó Esse daqui também ó Esse aqui também é milanesa R$9,23 Essa aqui tá bonita Aqui é o setor de frango Coxa sobre coxa Peito Ó R$3,74 R$4,84 Pequenininha Ó Aqui tem pé de frango também ó Vou levar um pra mim R$3,60 R$3,60 Não Não sei se eu vou levar Não tô muito afim de comer pé de frango R$2,90 Ó Coxa sobre coxa Acho que eu vou levar Ah Eu acho que Vou levar só peito Vou levar esse aqui R$11,38 Essa bandeja tem R$4,00 R$4,00 Vou levar esse Peguei esse pacote de coxa sobre coxa Peguei esse daqui Tá R$3,98 R$4,98 E tem R$2,50 Vou pegar esse Cote de camarão Tá R$29,00 Tudo isso daqui É muito Vê se eu acho Do menorzinho R$7,98 Só que eu gosto do camarão rosinha Esse daqui eu não gosto não Vê se eu acho R$18,00 R$8,00 Esse coisa de hambúrguer Esse pacote Vem bastante Vem R$5,00 De hambúrguer Por R$18,98 Tá caro Pra mim tá caro Né amor Batata frita Vai levar um pacote de batata Tem que levar uma batata Mas fica muito pequenininha Vou pegar outra A gente Vou levar um Mussarela Stix Tá R$10,98 Vou levar um desse Tem que achar um nuggets Vou pegar um creminho O meu com o meu café Vou pegar um desse aqui Tem lactose Tá mais barato Esse daqui tá R$2,00 e pouco O banco R$68,00 Os outros tá R$4,00 e pouco Vou levar esse aqui Sem açúcar O açúcar free não Olha gente Esse daqui É uns pãozinho Que você compra ele E põe na airfryer Ele vem pra assar Pronto pra assar Aí você tira ele E põe na airfryer Ó Esse daqui Tá R$0,75 Cada um Aí tem a marca O de marca Já é mais caro R$2,98 Tá vendo R$2,98 Esse é R$0,75 Eu vou levar esse R$0,75 Mesmo A Lívia gostou do Honey Tá vendo Eu vou levar um desse Pra ela De R$2,48 E vou levar Um desse de R$0,75 E um desse de R$0,75 Pega esse Vamos trocar Achei um leite mais barato Esse tá R$3,01 É A gente vai levar o mais barato Tem que Autonomizar, né Pera Olha gente O ovo tá caro Aqui ainda tá barato Tá R$3,24 Tá R$3,24 Mas tem lugar Que tá R$6,00 E só pode comprar um Tá vendo Ixi Quebrado Tem que ver Os que tá em boas condições Esse aqui tá Estranho Porque Tá colocado Diferente Esse não é daqui Esse aqui gente É chantilly R$0,98 Esse aqui ó E tem zero açúcar Também R$1,98 Zero açúcar Gostoso Esse aqui Pra colocar em alguma coisa Com o morango Vou pegar uma batata Uma quente Dá R$2,98 E uma dessa Essa é R$1,18 Mas é muito fofinho Levar essa daqui mesmo E tem essa aqui ó Acho que eu Tem essa e tem essa temperadinha Sazonais Sazonais Qual que você refere Essa ou essa? Essa é Essa aí De volta Pega essa daqui Põe essa lá Olha gente Uma curiosidade Aqui se vende Quiabo assim ó Congelado Ó Tem ferrificado E tem inteiro Ó Eu gosto dos dois jeitos Esse daqui Tá R$1,99 E esse daqui Tá R$1,68 Eu não vou levar hoje não Não vou levar quiabo Mas eu gosto de fazer ele frito Ou fazer ele frito com o refogadinho Ou ele no molho Eu gosto dos dois jeitos Tem esse nugget Tá R$5,51 Vê se tem algum outro mais barato Esse é R$6,48 E esse é R$5,38 Quanto que tá o primeiro? Quanto? Então esse aqui tá mais barato R$5,38 Esse é R$5,38 Quanto que tem esse? Esse é R$1,00 Então esse tá mais barato Só um Tudo isso aqui é Esse aqui é frango, gente Empanado Tá Esse aqui tá R$6,48 R$9,98 R$4,98 Esse daqui é tipo batata frita Mas nugget Esse daqui tá R$7,98 A gente vem pra pegar só umas coisinhas E acaba enchendo o carrinho Uma maravilha, né? Agora só falta pegar o pão, gente E eu não sei se eu vou chegar e mostrar pra vocês O que eu comprei em casa Tudo que eu peguei eu mostrei aqui na hora pra vocês Então eu vou passando no caixa Já vou mostrar pra vocês quanto que ficou E talvez eu não mostre em casa Ah, gente Esses são os pãozinhos R$4,98 Vem tudo isso aqui Esse é garlic, amor Esse é french bread É, pra fazer Esse tá saindo quanto? R$1,28 R$1,28 Ó, tem pão Esse tá R$2,55 Esses já são premium, né? Aí tem aqui De marca Artesano R$4,21 Esse com multigrão R$2,61 E esse é o normal Não, esse é com farinha Enriquecida Que eles falam Ó, esse é R$1,28 Esse é o branco Mas eu não vou pegar esse não, gente Esse não é muito bom Eles tem um cheiro muito forte de fermento Esse aqui tá carinho Esse pão Eu vou levar esse aqui, ó R$2,78 Eu gosto desse Mas tá R$4,21 Tá muito caro Aí eu vou levar esse aqui, ó Porque ele não é nem ruim E nem muito caro Tá R$2,78 Esse tá meio termo Eu levo pro Anderson, gente Tomar café Que ele faz sanduíche Aí eu vou levar esse aqui Então, gente Como eu mostrei pra vocês Tudo que eu peguei aqui Chegando em casa Eu não vou mostrar mais Tá Eu vou só ver aqui Quanto que ficou Né Vou passar e vou falar pra vocês No final Quanto que deu Essa comprinha nossa A gente vem aqui Pra não pegar quase nada E falta comprar o mercado inteiro Né Mas, assim, gente A gente não tá saindo Pra comer fora, sabe Raramente a gente tá saindo Então Eu tô cozinhando muito em casa Né Então Por isso que a gente pegou Bastante mistura Bastante coisa Mas passando aqui Eu vou mostrar pra vocês Quanto ficou Gente Deu Duzentos Deu Quanto mou? Duzentos e vinte, né Não Duzentos e vinte Não Duzentos e doze E alguma coisa Foi o que deu Eu guardei já o papel No carro Mas foi o que deu Eu achei que Ficou carinho Né Mas Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Vocês viram o que eu peguei Peguei bastante coisa Peguei bastante mistura Mas se fosse em outros tempos Estaria mais barato Mas esse é um vídeo Que eu queria trazer pra vocês Não deixem de se inscrever no canal Não deixem de curtir E a gente se vê no próximo vídeo Fiquem com Deus Fui